ASICS Geo Cayano 30, esse terão é um lançamento da ASICS que eu testei em dois treinos pra te contar tudo sobre ele, depois da vinheta. Salve, salve galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e você está no Manual da Corrida, o seu canal de corrida no YouTube. E hoje é dia de ASICS aqui no canal, ASICS Geo Cayano 30, esse terão aqui que é a trigésima versão, um dos tênis mais antigos em atividade que eu testei em dois treinos. Uma é devagar e uma é forte, pode contar tudo sobre ele, mas queria te pedir um favorzão no coração primeiro. Se inscreve no canal aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se, clica nele, não custa nada, é de graça e não leva mais de três segundos. E ajuda um montão o canal, se você curte o que a gente está fazendo, ajude outras pessoas a curtirem também. Então bora pro vídeo. Começando pelo cadarço. Cadarço tem um cadarço bem levinho, bem fininho e bem macio. Ele tem um esquema de furação todo na lateral aqui com o furo extra. Eu não precisei usar o furo extra e encontrei um ajuste perfeito pro meu pé. Um dos pontos altos desse tênis aqui é o conforto e o ajuste aprovado. No cabedal, o mexe em duas camadas. A primeira de fora aqui razoavelmente abertinha e a de dentro bastante macia e confortável. Na parte do calcanhar, ele tem bastante enchimento de espuma aqui no colar do tornozelo. Na parte da lingueta, um pouco de enchimento de espuma. A clipagem de contraforte dele é bem rígida. É um tênis com bastante estabilidade e suporte. Na forma aqui, ele tem uma forma de média pra larga. Os meus dedinhos ficaram bem espaçosos lá dentro. Na questão do tamanho, é um pouco esquisito. Esses novos tênis, esses novos lançamentos da ASICS aí estão vindo com a forma um pouco mais ajustada. Então, um número a mais que o casual pra mim ficou bem na conta, bem no limite. Se tivesse um número e meio a mais que o casual, pra mim, seria o tamanho perfeito. Acho que dois números a mais e ele ia ficar muito grande já. Então, eu sugiro que você experimente aí até pra ver se vale a pena pegar só um número a mais que o casual ou dois a mais que o casual. Eu peguei um número a mais que o casual e durante os meus treinos ele não incomodou. Na entressola, um misto de compostos aqui da ASICS. Primeiro é o FF Blast Plus Eco. O FF Blast Plus é o mesmo composto que eles usam no Super Tênis deles. Aqueles bem macios e bem responsivos. Só que essa versão Eco dele, numa densidade um pouco diferente que usaram no Cayano, ele ficou bem mais estável, mas ficou um pouco menos macio e um pouco menos responsivo do que no Super Tênis da marca. No geral, como o foco desse modelo aqui é o amortecimento, então eles cumpriram a proposta que foi feita pra ele. Esse tênis aqui tem 10mm de drop. E a gente pode ver no durômetro aqui quanto é que ele está medindo em questão de dureza. Lembrando que o durômetro não é preciso. Só um numerozinho bonito pra vocês aí, beleza? Ele está em 40 Shores e meio. 40 Shores ali é a metade. 40 pra baixo é mais macio, 40 pra cima é mais rígido e ele está bem na metade do caminho. Literalmente uma maciez intermediária. No solado, toda essa parte em amarelo aqui e essa parte nesse verde acinzentado aqui atrás é tudo borracha. Uma borracha numa ótima espessura e tênis da ASICS tem durabilidades incríveis. Pra mais de mil quilômetros com muita facilidade. E esse daqui vai durar mais ou menos isso mesmo. Uma borracha bem bacana e em questão de flexibilidade não é nada flexível. É um dos tênis mais estáveis do mercado ali e consequentemente menos flexíveis. Então pra quem busca estabilidade, esse tênis aqui é um prato cheio. E no visual? O que vocês acharam do visual do ASICS de El Cayano 30? Nessa cor em amarelo e preto. O feminino de lançamento deles também é nesse mesmo preto com um azul arrocheado aqui. Onde é amarelo nesse tênis. As duas cores ficaram muito bonitas, mega legais. Eu gostei bastante, gosto de tênis mais discretos também. Embora também goste de tênis mais chamativos. Mas esse aqui a combinação de amarelo e preto ficou bem bacana. No geral, um ótimo acabamento. Um tênis com um visual super bacana. Com acabamento impecável. Não tem uma linha torta, uma costura fora do lugar. Não tem uma colinha aparente. Não tem nada. Tudo tá no lugar, tudo perfeito no visual desse tênis. E você, curtiu o visual do ASICS de El Cayano 30? Que achou? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar umas ideias. Porque é hora de pôr esse tênis na balança. Balança no canal já está a postos e agora está ligada. Pra me dizer que o ASICS de El Cayano 30 no tamanho 41 masculino. Está pesando 306 gramas. Isso, um peso surpreendente até. Por ser um tênis bem alto com bastante amortecimento. Muita estabilidade. Muito amortecimento. Muito conforto. Tudo isso pesa. E ficar com 306 gramas apenas é uma surpresa pra mim. Eu confesso que quando eu peguei ele na mão assim até achei estranho. Eu achei que ia ser mais pesadão. Pelo tênis ser bem parrudo assim. Bem grandão. Achei que ia pesar muito mais do que isso. E 306 gramas tá ótimo. O que não tá lá ótimo, mas pode estar dependendo da sua forma de visão. É o preço dele. O valor de lançamento desse tênis foi R$1.299,99. R$1.300. Que já é um preço bem acima do que a gente espera pros tênis do canal aqui, não é verdade? Mas a gente tem trazido opções pra todos os gostos. Todos os bolsos também. Pra ajudar todo mundo a encontrar o seu tênis preferido. E esse aqui é uma das melhores opções nessa faixa de valor. E nessa categoria de tênis. R$1.300. Você já tem cupom com o link do canal aqui. Tá tudo na descrição aqui. Pra você pagar o menor preço possível. Inclusive já tem cupom no próprio lançamento aí. 10% pelo menos você já vai salvar nesse tênis. Então já dá uma boa ajuda. E no geral, nessa faixa de preço, é um bom custo-benefício. É um tênis com uma durabilidade muito boa. Você vai usar ele pra mais de mil quilômetros tranquilamente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando você paga por um tênis de corrida. Mas Marcelão, conta pra nós aí o que você achou de correr com esse tênis ali. Eu fiz dois treinos com ele. Um bem levinho, uma rodagem super leve no dia do lançamento do tênis. Do evento de lançamento desse tênis aqui. E um outro hoje, no dia que eu estou gravando e soltando esse vídeo. Que é um treino intervalado. Com períodos de aquecimento e desaquecimento um pouco mais leve. E os períodos ali do arregaço ali no estilo de 400 metros. Então, pra vocês terem ideia, correr rápido, devagar com esse tênis. Pra ter a ideia de todas as situações que ele pode ser usado. Quando você corre mais devagar com ele ali. Você sente o amortecimento dele ser mais macio. E isso dá um efeito mais bacana pra quem busca um tênis de rodagem. Quando você vai correr com ele mais forte. Você não sente a propulsão. Ele não é um tênis com uma propulsão muito bacana. Então ele te amortece mais do que te ajuda a correr mais rápido. Então eu senti que eu tive que fazer muito mais força com ele. Pra conseguir correr mais rápido com ele. Então, pra quem busca um tênis pra performance. Não é esse tênis que você vai conseguir correr com a sua performance. Pra quem busca um tênis com amortecimento, com estabilidade. É perfeito. Ele tem essa parte interna em cinza aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo aqui. Essa parte em cinza aqui é uma parte que adiciona estabilidade pro tênis. Pra quem é pronador e vira o pé pra dentro quando tá correndo assim. Essa parte impede que isso aconteça durante a sua corrida. Então, pra vocês verem. Amortecimento e estabilidade são as características mais importantes sobre esse tênis aqui. E o conforto também dele é inigualável. Pra quem busca um tênis com essas características, encontrou o Asks de Alcaiano 30. É uma ótima opção realmente. E eu gostei bastante de correr com ele. Mas, e você? Já correu com o Asks de Alcaiano 30? O que achou? Deixa suas opiniões aqui nos comentários pra gente trocar umas ideias. E também ajudar outras pessoas que estão em dúvida se deve ou não comprar esse tênis da Asks. Você chegou até aqui também. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!